Abertura 40 anos de estrada, uma voz marcante e um repertório refinado. Marlene Costa canta o melhor do jazz, blues, bossa nova e pop nacional. Sua formação vem da Noite Paulistana, atuando com diversos músicos de renome. Nesse show, acompanhada por Roger Lime e Fernando Pontes, interpreta canções de talentosos compositores da região do Vale do Paraíba. Com vocês, Marlene Costa, no show de ontem para hoje. Ver vida nova acontecer, novos caminhos a cruzar, a aprender. Ter o sol raiando pelas mãos, a confiança no olhar, abre os olhos pra beleza. Ser a vontade e o querer, ter a garra de lutar pra vencer. É, só depende de você, toma logo a minha mão. Abre os olhos pra beleza, de viver. Vida nova acontecer, novos caminhos a cruzar, a aprender. Ter o sol raiando pelas mãos, a confiança no olhar, abre os olhos pra beleza. Ser a vontade e o querer, ter a garra de lutar pra vencer. É, só depende de você, toma logo a minha mão. Abre os olhos pra beleza, de viver. Vida nova acontecer, novos caminhos a cruzar, a garra de lutar pra vencer. Tá pra beleza, de viver. Tu vai querer, tira a garra de lutar pra considerable, Tira até a garra de lutar pra velела. Fora pra beleza, de viver. A garra de glória vai, quando vai manter a garra? C sentتي pronta pra beleza. Seu maisoc'utência. Amém. 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 Abre os olhos pra beleza De viver Abre os olhos pra beleza De viver Abre os olhos pra beleza Abre os olhos pra beleza Amém Me aperta docemente Me chama de amor Como faz bem Ter sempre alguém Pra dividir Os nossos sonhos Me toca levemente Me passa o teu calor Pobre de quem Não tem ninguém Que queira adormecer no ombro É o que move nossa vida Que remove todo pó É o que cicatriza Desata o nó Me beija loucamente Me passa o teu sabor Vem logo, vem Me leva além De tudo aquilo que eu suponho Me olha eternamente Me fala por favor Será que tem No mundo alguém Com muito mais do que eu proponho É o que move nossa vida É o que move nossa vida É o que move nossa vida Que remove todo pó É o que cicatriza Desata o nó É o que eu suponho É o que eu suponho É o que eu suponho É o que move nossa vida Que remove todo o pó É o que cicatriza Desata o nó É o amor É o amor Simplesmente é o amor É o amor É o amor Simplesmente é o amor É o melhor Na vida É o brilho No sol É o amor É o amor É o amor Presta atenção na canção que eu ouço Na rua, na esquina, no olhar da criança E veja a canção que eu ouço Há um silêncio morco de ouvido ouço Como um contratempo de um coração Que já bate rouco Presta atenção, seu moço Mostra aí pra moça o silêncio amargo Com gosto de sal Que escorre nas faces Que corre nas veias Que se chama fome e desprezo Um olhar que geme É o olhar de um homem De humana carne Divina alma É um som sem nome Que se vê sem luz Que chora e dorme Que acorda e treme Que sorre e morre Pra nascer de novo Com um novo nome Lá na mesma esquina Lá na mesma rua A canção que eu ouço Ouves Presta atenção na canção que eu ouço Na rua, na esquina, no olhar da criança Presta atenção na rua, na esquina No olhar da criança E veja a canção que eu ouço Ao silêncio morco de ouvido ouço Como um contratempo de um coração Que já bate rouco Presta atenção, seu moço Mostra aí pra moça o silêncio amargo Com gosto de sal Que escorre nas faces Que corre nas veias Que se chama fome e desprezo Um só olhar que geme É o olhar de um homem De humana carne Divina alma É um som sem nome Que se vê sem luz Que chora e dorme Que acorda e treme Que sorre e morre Mostra aí pra moça Mostra aí pra moça O silêncio amargo Com gosto de sal Com gosto de sal O silêncio amargo Lá na mesma esquina Lá na mesma rua A canção que eu ouço Ouvis Ouvis Se essa rua Se essa rua Fosse minha Ouvis Se essa rua Se essa rua Fosse minha Nega tudo Tira Joga tudo pro ar Sim Se essa rua Preciso Pra se gostar Jura Eterna Tchurururu Não faz parte Do amar Pois o mistério Porta Desistência O lance O lance É saber Como Purnir O pago O mundo É seu Se não Perder A própria Desistência Se a Tchurururu Purnir 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 Negue tudo, tirururu, jogue tudo pro ar Sim, assim for, preciso pra se encostar Jura eterna, tirururu, não faz parte do amar Pois o mistério envolve toda a existência O lance é saber como punir o barro O mundo é seu se não perder a própria essência Perdê-la Negue tudo, tirururu, jogue tudo pro ar Sim, assim for, preciso pra se encostar Jura eterna, tirururu, não faz parte do amar Pois o mistério envolve toda a existência O lance é saber como punir o barro O mundo é seu se não perder a própria essência Perdê-la Negue tudo, tirururu, jogue tudo pro ar Negue tudo, tirururu, jogue tudo pro ar Negue tudo, tirururu, jogue tudo pro ar Partiu, voou, levou Canções de amor Deixou canções de amor Da terra, dos mares, a vida Brilha no céu com tanta luz Nova estrela, guia, fonte De nossas inspirações Dança na noite, o silêncio Notas que o vento levou O rio que chora afluentes O velho oceano secou Lamento Nas matas Nas matas Nos montes Nas flores Passarim voou Partiu Voou Voou Levou Levou Canções De amor Deixou Canções De amor Da terra Dos mares Da vida Brilha 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 No céu Com tanta luz Nova estrela Guia Fonte De nossas inspirações Dança Dança na noite, o silêncio Dança na noite, o silêncio Notas que o vento levou O rio que chora afluentes Seu oceano secou Lamento Nas fadas Nos montes Nas flores Passarim voou Do Coado � Dança na noite O silêncio Nadas que o vento levou O rio que chora Afluentes O velho oceano secou Lamento Nas matas Nos montes Nas flores Passar em voo Jobim O silêncio No coração do avesso Nasce em João Mumbá Na escuridão do mundo Lá na viva Brilhando sem futuro La luna de mercúrio Reflete a luz do fundo Da lata do lixo Do terceiro mundo A solidão latente A solidão latindo Revira o lixo azedo Nas capitas Na boemia tarda Semana que não passa Confundo a tua cara Dispara-te a arma No fundo do espelho Um coração sem dono Sem ter pra onde ir Um telefone que Nunca faz trem Lua traída em poste Vomita a noite e morre Me deixem vir Me deixem vir Dormir No coração do avesso Na São João Mumbá Na escuridão do mundo Lá na viva Brilhando sem futuro Lá luna de mercúrio Reflete a luz do fundo Da lata do lixo Do terceiro mundo A solidão latente A solidão latindo Revira o lixo azedo Das capitas Na boemia tarda Semana que não passa Confundo a tua cara Dispara-se a arma No fundo do espelho Um coração sem dono Sem ter pra onde Um telefone que Nunca faz trem Lua traída em poste Vomita a noite e morre Me deixem vir Me deixem vir Me deixem vir Do mim Lua traída Lua traída Lua traída Lua traída Lua traída O que será? O que será? O que será? Nascer, viver, desencarnar, transcender O que será, o que será, o que será Nascer, viver, desencarnar, transcender Deixar para depois O que talvez tivesse que ser dito agora O que talvez tivesse sido bom De se ouvir e de falar Tirar o nó da garganta Deixar sair a fumaça Que envolve o coração da gente O que será, o que será O que será, o que será Nascer, viver, desencarnar, transcender O que será, o que será Nascer, viver, desencarnar, transcender Tanta coisa aconteceu E entre nós o abismo então se formou E a vontade imensa de poder te abraçar Bem forte Ficou num canto qualquer À espera de uma outra chance Que com certeza Que com certeza vira mais adiante O que será, o que será, o que será Nascer, viver, desencarnar, transcender O que será, o que será, o que será Nascer, viver, desencarnar, transcender Deixar, deixar para depois Deixar, viver, desencarnar, transcender Deixar, viver, desencarnar, devido, desencarnar, descender O coração da gente O que será? O que será? O que será? Nascer, viver, desencarnar Transcender O que será? O que será? O que será? Nascer, viver, desencarnar Transcender Nascer, viver, desencarnar Transcender Transcender Deixe estar A vida não é só amar Existem outras coisas mais Que a gente tem que olhar Por exemplo A mata verde é o nosso tempo E temos que nos dar o exemplo Já que não estamos sós Nesse movimento Amarelo, branco, vermelho Preto, sombra É nosso espelho O progresso acaba sendo Som, contratempo Terra, água, fogo e ar Tudo vem desse mar O espaço é nossa Grande incógnita Pense Depois de dormir cegado Tudo ficou reduzido ao cerrado Floresta caiu Sertão Virou pasto de gado Lembre-nos dois Caminhar lado a lado Nossa energia Foi fogo cruzado Nesse lugar Que não tem dono não O hedonismo E a dispersão Vão se encontrar No mesmo coração Nesse lugar Que não tem dono não O hedonismo E a dispersão Vão se encontrar No mesmo coração Deixe estar A vida não é só amar Existem outras coisas Mas Que a gente tem que olhar Por exemplo A mata verde é o nosso tempo E temos que nos dar o exemplo Já que não estamos sós Nesse movimento Amarelo Branco Vermelho Preto Sombra É nosso Espeiro O progresso Acaba sendo Som Contra Tempo Terra Água Fogo E ar Tudo veio Desse mar O espaço É nossa Grande incógnita Pense Depois de dormir cegado Tudo ficou reduzido Ao cerrado Floresta Floresta Caiu Sertão Vira o pasto No mesmo coração No mesmo coração Amarelo Preto Vermelho Preto Sombra É nosso Espeiro O progresso Acaba sendo Som Contra 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 Tempo Terra Terra Água Fogo Amarelo 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 Tudo ficou Tudo ficou reduzido Ao cerrado Floresta Caiu Sertão Virou Pasto De Gado Lendo E nós Dois Caminhar Lado A lado Nossa energia Foi fogo Cruzado Nesse lugar Que não tem Dono Não O hedonismo E a diversão Vão se Encontrar Mesmo O coração Deixa Estar Ele era Sozinho Tinha um apartamento Quarto, banho e cozinha E um elevador Me falou da carência Que sentia de afeto Se juntou ao meu lado E me deu um abraço Em poucos segundos Revirou todo mundo Me levou até a porta Me atirou Me pegou Sua cama de empregos Me ralou todo o sexo Em poucos segundos Ele se saciou Ele era sozinho Tinha um apartamento Quarto, banho e cozinha E um elevador Me falou da carência Que sentia de afeto Se juntou ao meu lado E me deu um abraço Em poucos segundos Em poucos segundos Revirou todo mundo Me levou até a porta Me atirou E pegou Sua cama de empregos Me ralou todo o sexo Em poucos segundos Ele se saciou Me atirou para a porta Me atirou E pegou Eu nem fiquei sabendo Seu prazer, seu odor O seu nome, o meu nome Ele nem perguntou E foi logo dizendo Abandone o meu leito E não mais me procure Que você me cansou E foi logo dizendo Abandone o meu leito E não mais me procure Que você me cansou A vida me fez chorar É, me fez ouvir ser feliz Me deu de graça o dom de cantar Eu me fiz assim Atriz que eu vivo de me enganar É, que tudo está por um triz Ano que vem vou parar de cantar E viver de lembrar do que eu já fiz Ganhei de Deus a minha voz Arma feroz de mil ardis Pode acabar com meu algoz Imperatriz Meu bem, meu mal, meus violões Aos quais me dou qual meredriz Se a vida dói da vida Eu quero é mais Mais de tudo, tanto Eu quero é mais Eu quero é mais de tudo, tanto Eu quero é mais Eu quero é mais de tudo, tanto Eu quero é mais Eu quero é mais de tudo, de tudo, tanto Eu quero é mais Eu quero é mais A vida me fez chorar Me fez sorrir ser feliz Me deu de graça O dom de cantar Eu me fiz assim Atriz Que eu vivo de me enganar E tudo está por um trecho Ano que vem Vou parar de cantar E viver de lembrar Do que eu já fiz Ganhei de Deus a minha voz Arma feroz de mil ardis Pode acabar com meu algoz Imperatriz Meu bem, meu mal Meus violões Aos quais me dou Qual meretriz Se a vida dói da vida Eu quero é mais Mais de tudo Tanto Eu quero é mais Eu quero é mais De tudo, de tudo, tanto Eu quero é mais Eu quero é mais De tudo Tanto Eu quero é mais Eu quero é mais De tudo Tanto Eu quero é mais Eu quero é mais Ganhei de Deus a minha voz Arma feroz de mil ardis Pode acabar com meu algoz Pode acabar com meu algoz Imperatriz Meu bem, meu bem Meu bem, meu mal Meus violões Aos quais me dou Qual meretriz Se a vida dói da vida Se a vida dói da vida Eu quero é mais Mais de tudo, de tudo Eu quero é mais Eu quero é mais A vida me fez chorar A vida me fez chorar, é Me fez sorrir ser feliz Eu quero é mais Eu quero é mais Inesperado Amigo, meu amigo Amigo, meu amigo Amigo sedutor Onde encontrei abrigo Cobertor Um novo amor Amigo, meu 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 amor Descrente, plenamente, só a solidão Inesperado, amigo, sedutor Onde encontrei abrigo, cobertor Um novo amor, antigo, meu senhor Menino, dá calor, só de imaginar Menino, amor, amigo, meu senhor Antigo, Deus mandou Feito pra mim 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 Fácil e ruim Vá, primeiro peão, cavalo do rei Barricadas fazer matar ou morrer Caí inteira a torre no chão Dentro de tantos, qual deles serei? Somos, enfim, peças de um xadrez Onde nossa razão Onde nossa razão joga na sua vez Onde nossas paixões jogam por si Cheque mate no rei Cheque mate no rei Onde Onde nossa razão Joga na sua razão Onde nossas paixões jogam por si Vai, primeiro peão, cavalo do rei Barricadas Barricadas fazer matar ou morrer Caí inteira Caí inteira a torre no chão Dentro de tantos, qual deles serei Somos, enfim, peças de um xadrez Somos, enfim, peças de um xadrez Somos, enfim, peças de um xadrez Onde nossa razão joga na sua vez Onde nossas paixões Onde nossas paixões jogam por si É Música Jura eterna, não faz parte do amar Pois o mistério envolve toda a existência O lance é saber como por vir o barco O mundo é seu se não perder a própria existência O lance é saber como por vir o barco O lance é saber como por vir o barco O lance é saber como por vir o barco O lance é saber como por vir o barco O lance é saber como por vir o barco